Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vim fazer uma nova resenha desse produto aqui, tá? E por que uma nova resenha? Porque esse produto aqui é bem antigo, né? Eu já resenhei ele lá no comecinho do canal, já tem alguns anos que eu fiz essa resenha, tá? E eu quero fazer algumas considerações sobre ele, talvez quem pesquise vai achar minha resenha antiga, então agora eu estou falando novamente sobre esse produto que merece que eu faça novas considerações, porque ele teve alterações, tá bom? Na fórmula, no tamanho, enfim. Então vamos lá. Então, esse aqui é o Milenar Oil da Amende, tá? Ele tem três na coleção e eu comprei esse rosinha que é o óleo de moringa. Ele tem ação revitalizante dos fios e diz aqui que é para todos os tipos de cabelo, tá? Logo aqui na embalagem, ele vem informando que houve uma redução de conteúdo de 110ml para 60ml, ou seja, caiu 50ml, tá? Bastante. Quase que metade do que vinha antes e o preço ficou mais caro, tá? Do que ele custava. Ele ficou mais caro nesse tamanho do que o tamanho que ele tinha quando ele tinha 110ml, tá? Naquela época eu paguei o mesmo preço que eu paguei nele agora, então assim, ele dobrou de preço, tá? Praticamente. E vamos lá, né? Quando você olha ele assim, você não dá muito por ele não, né? Você pensa que é mais um daqueles olhinhos de prateleira aí, né? Que não vai vingar, tá? E aí, a primeira coisa que eu percebi que ele ficou diferente foi a textura. Ele ficou mais líquido do que ele era, tá? Os outros da linha, eles não são tão líquidos quanto esse daqui. Esse aqui é bem fininho, tá? Bem fininho mesmo. Se eu colocar ele aqui na mão, vou mostrar aqui pra vocês. Ele escorre, ó, super fácil, tá vendo? Então, assim, né? O cheiro dele é maravilhoso, tá? Isso é um fato maravilhoso. Tá mais cheiroso do que era antes. Ele já era extremamente cheiroso, mas agora parece que o cheiro ficou ainda melhor. E, ai gente, a textura que ele deixa é aveludada, tá? Ele não deixa aquela textura preguenta, aquela textura de óleo, não fica. A textura é siliconada, tá? Essa é a forma que eu vou descrever pra vocês. Diferente do que era naquela época. A absorção dele, ó, é rápida, tá? Já foi absorvido aqui praticamente. E a fragrância não fixa no cabelo, tá? Isso também é um fato. A não ser que você passe muito produto, né? Mas meu cabelo é fino, já tem tendência à oleosidade. Eu não posso vir com um monte de produto, tá? Mas quem tem cabelo mais grosso e pode usar um pouco mais, talvez aí o cheiro fixe. Mas ele é muito bom. Não tem outro cheiro que eu posso falar pra vocês que pareça, mas ele lembra perfume, gente. É muito bom esse cheirinho. Lembrando que eu tô grávida, né, de oito meses. Então, assim, se eu tô gostando do cheiro, não se preocupem que vocês também vão gostar, tá? E o que que ele faz, né? Quando eu comprei ele a primeira vez, ele era pra cabelos finos, né? Agora houve essa mudança dizendo que é pra todos os tipos de cabelo. Mas o que que eu noto? É que ele realmente, né, foi pensado pra cabelos finos porque a absorção dele é rápida. Ele não faz aquela película grossa em cima do fio. Ele é absorvido, tá? Você depois que aplica, passa uns minutinhos, você sente que ele não ficou por cima do fio, que é ótimo, né? Ele é absorvido. Então, a gente tem aí realmente um efeito acontecendo, tá? E o que que eu percebo é que o cabelo fica mais macio, mais sedoso, mais brilhante, seladinho, né? Então, aquele frizz excessivo sai, tá? Caso você tenha... Sabe quando você acabou de escovar o cabelo e tá todo arrepiado? Você vem com esse produto aqui, ele abaixa esse frizz, tá? E depois não fica aquela sensação de cera, né? Ele some, tá? Mas o cabelo fica comportado. E o mais legal de tudo, na minha opinião, é que ele não deixa o cabelo oleoso. Mesmo o cabelo fino. Então, isso é maravilhoso, tá? Eu continuo achando que ele vale muito a pena. Eu gosto muito desse item aqui. Quando ele terminar, eu não vou comprar outro, porque eu comprei um da Kerastase, né, gente? Como eu fiz resenha recente. Mas, vamos falar assim bem, né, diretamente. Claro que não é comparável, tá? Com o óleo da Kerastase. Isso nem era esperado, né? A gente não pode nem querer que seja, né? Porque o preço é muito diferente. As tecnologias são diferentes, mas enfim. Esse aqui, ele dá um ótimo tratamento, tá? Pra quem não quer investir muito, né? Já testei também. Já tive o Dark Oil da Sebastian. Totalmente diferente, tá? Caso vocês queiram comparação. Vela Oil Reflection. Totalmente diferente. Esse óleo aqui, ele é muito gostosinho. É uma coisa, assim, bem dia a dia mesmo. Não é aquilo que vai trazer um super tratamento. Mas, ele tem, sim, um resultado bacana. Principalmente, pra quando você quer usar todo dia, né? Porque, se você usar todo dia um óleo muito pesado, de alta performance, seu cabelo não vai dar bom resultado. Vai dar efeito rebote, tá? Então, ele, eu não colocaria na categoria tratamento. Eu colocaria na categoria finalização, tá? Embelezamento só. Não entra no tratamento, tá bom? Não é algo que eu vou utilizando e percebendo que o cabelo está apresentando mudanças, né? Nossa, tá ficando super nutrido, super hidratado. Não, ele é um finalizador, tá? Que tem um bom desempenho, mas não traz tratamento, tá bom? Mas, é nota 10, gente. Eu super recomendo esse produto aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Se vocês já conhecem, conta aí pra mim. Se vocês já viram a outra resenha que eu já tinha feito, que eu vou querer saber, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!